Fala, galerinha! Bem-vindos ao Além do Direito, o canal onde você vai ter as melhores dicas sobre direitos humanos e sobre direito penal. E você deve estar se perguntando, quem é essa aí falando que vai me ensinar direitos humanos e direito penal? Bom, eu sou a professora Daniela Maia, eu sou mestre em direitos humanos pelo UFRJ, sou doutoranda e sou professora de direito penal da UF. E por que eu tenho certeza que comigo você vai aprender? Bom, de uma forma leve e criativa, eu procuro somar situações do seu cotidiano, da sua realidade, pra fazer com que você entenda os conceitos que eu tô trabalhando aqui na nossa sala de aula chamada YouTube. Então se você se interessa por esses assuntos, se inscreve no canal, ativa o sininho e não perde nenhum vídeo que toda semana vai rolar por aqui. Mas se no decorrer da semana você sentir falta das minhas dicas, não se preocupa. Vai lá no meu Instagram, arroba Prof. Daniela Maia e lá tem dicas diárias sobre essas duas matérias. Você não vai ficar de fora, né? Se inscreve aí e a gente se vê toda semana com vídeo novo. Tchau!